Oh, vamos fazer o seguinte, ô Show Black, o que que tem hoje de bom aqui, Show Black? O que que nós vamos ter de bom? Você já tem microfone aí, pode falar, pode falar no seu microfone. Fazer homenagem ao professor. Homenagem aos professores. Mas por que? Nós estamos no mês dos professores? Não, vai saber. É homenagem. Você quer fazer porque você gosta de professor. Isso, adoro. Eu na minha época de escola eu falava pro meu professor. Professor, se estudar é a luz da vida, não estude, poupa energia. É verdade. Repite a quitação duas vezes. Vai comendo, vai comendo. Aí a minha mãe também falava pra mim, falava pra ir pra escola, direitinho, né? Entendeu? Eu estudei, por isso que eu tô apresentando o programa de televisão hoje. É verdade, Brasil. Então, ô Show Black, vamos pro que vale a pena realmente. Do que se trata essa sua apresentação hoje? Uma homenagem pros professores. E como será feita a sua homenagem? Musiquinha. Vai, professor. Solta o som. O professor Raimundo, meu filho. Solta o som, maestro. Solta o som. Na minha maneira engraçada de ver as coisas, eu quero render a minha homenagem aos professores que educam nossos filhos. É tão bonita a profissão do professor. Trabalha muito pra educar o filho da gente. Educa o meu, educa o seu, educa o dele. Educa o pobre, educa o rico, educa o doente. Educa o grande, educa o pequeno. Fica todo mundo mais inteligente. É muito nobre a profissão do educador. Ele educa qualquer um sem distinção. Educa o feio, educa o lindo. Educa o ruim, mas também é do cubão. Educa o feio, educa o lindo. Educa o ruim, mas também é do cubão. Educa o careca, educa o cabeludo. Educa o cara lisa, também é do cubo. Educa o barbundo. Educa o furoso, também é do cubo. Educa o fratinho. Educa quem é mago, também é do cubo. Gordinho, viva o professor que educa todos com carinho. E aí, Brasil. Oh, Raimundo, vai comer, Raimundo. Pelo salário. Mas que bonita a profissão do professor, trabalha muito pra educar o filho da gente. Educa o meu, educa o seu, educa o dele. Educa o pobre, educa o rico, educa o doente. Educa o grande, educa o pequeno. Fica todo mundo mais inteligente. É muito nobre a profissão do educador. Ele educa qualquer um sem distinção. Educa o feio, educa o lindo. Educa o ruim, mas também é do cubão. Educa o feio, educa o lindo. Educa o ruim, mas também é do cubão. Educa o caroça, educa o cabeludo. Educa o cara lisa, também é do cubo. Educa o musculoso, também é do cubo. Educa quem é mago, também é do cubo. Esse professor educa todos com carinho. Educa quem trabalha, também é do cubo. Educa o folgado, educa quem tem grena. Educa o apertado, educa o formado. Educa o aventureiro, educa o perfumado. Educa o culpinho, não tem cheiro. Educa o professor, educador do mundo inteiro. Viva! Professores que educam o futuro. Muito bem. Uma homenagem aos professores. Quer dizer que o professor, então, educa todo mundo sem distinção. Isso, uma bela homenagem. Bela homenagem. Oxe. É, mas eu trouxe aqui a minha aluna. Oi, professor. Tudo bom? Eu vou apresentar para todo o Brasil. Essa aqui é a Filó. Oi, gente. Dá uma voltinha, Filó. Eu sabia. Parece o chupa-cabra, né? Eu sabia. Eu sabia que o Toddynho estava esperando a hora certa para se soltar, né? Continua. Ai, começou a bandida. Essa é a escolinha dos que sobraram. Dos que sobraram. Isso. Muito bem. Olha aí, ó, essa tranqueira que ficou mais... Aí, vamos fazer o seguinte. Para mostrar que essa figura é um poço de inteligência... Eu sei tudo, professor. Pode mandar. Olha a voz da... Ele está esperando a hora certa para se soltar. Vai comendo. Você está imitando o programa de alguém, não? Não, não. É um número inédito na TV brasileira. Número inédito, eu sei. Vamos fazer o seguinte. Ditado popular. Está preparada? Estou preparadíssima. Complete a frase. Pau que nasce torto. Mídia fora da bacia. Opa! Vai comendo. Minha nossa senhora. Mais uma, mais uma. Pode mandar, professor. Complete a frase. A união faz... O açúcar. Bem, Brasil. Mas você não estudou a minha, nossa senhora. Ai, o Gimenez olhando aqui. Você passa tanta lição de casa para ele e não faz nada, né? Não faz nada, né? Não faz. Então, vamos lá. Mais uma. Essa aqui é fácil. Pergunta de matemática. Atenção, Brasil. Oxi. Presta atenção, menino. Quem descobriu o Brasil? Ah, essa eu sei. Eu sou Regina Casé. Da onde? Minha nossa senhora. Quem descobriu o Brasil foi o Tiririca. Ah, Brasil. Entendeu? Essa é a última, para fechar. Um fala que foi a Regina Casé, o que foi o Tiririca. Inclusive. Mas como que pode? Mas não foi o Tiririca também. Foi quem? Não foi. Foi Pedro Álvares Cabral. Você sabe, professor? Ah, foi a produtora que mandou falar. Foi. Opa! É, mas vamos lá. A última, a última. Essa aqui é muito fácil. Presta atenção. Essa aqui é pergunta de geografia. Ela é considerada a maior destaque da parada gay. Atualmente, ela é jurada de um programa de TV. Quem é ela? Ah, essa é fácil, professor. O Edinho. O Edinho. O Edinho. Olha o Edinho. O Edinho. O Edinho. Acertou uma, pelo menos. Pelo menos uma ele acertou. Pelo menos uma. Pelo menos essa, viu, Filó? Eu pensei que era... Eu estudei direitinho, viu? Eu pensei que era a Nanny People, né? Mas tudo bem. É. Ah, é o Nanny People, não é o Edinho? É o Edinho. É o Edinho. Vamos lá. Eu vou embora. Continuando com a... Acabou? Ah, não. Vou embora. Não dá. Não tem mais nada? Não dá. Não dá certo. Eu não passei de ano. Oxe, mas tu é uma coisa, hein? Ah, professor. Eu acertei todas as perguntas, professor. Olha a voz dessa... Opa! Um mais um. Um mais um. Muito bem. Um mais um é onze. Ah, vai-te embora. Eu vou embora. E o salário, ó? Eu tenho mais o que fazer. E o salário, ó? Vai embora. Ô, Filó, vem cá um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma vez. Vem cá. Vem aqui um pouquinho. Deixa eu te perguntar alguma coisinha. Vem cá um pouquinho. Oi, Jiménez. Olha. Não, pode falar com essa vozinha fininha mesmo. Oi. Quando você... Olha, você se entregou. Quando você chega em casa, quando você chega em casa, que a sua mãe faz uma pergunta pra você, você responde desse jeito também? Oi, Jiménez. Tudo bem? Mas a sua mãe, a sua mãe já sabe dessa sua opção, já? Nossa. Tô esperando o momento certo pra contar pra ela. Abriu o saco! Então tá bom. Como é o nome da sua mamãe? É... Maria Eugênia. Dona Maria Eugênia, ó. Não precisa esperar o momento certo, não, viu? A senhora já viu o que acontece com o seu filho aqui quando sai de casa, né? Hã? Esse quadro que ele fez foi muito bom. A nota que faz esse papel ficou muito bom. Gostei. Gostei do quadro. Não, ficou legal. Gostei. Foi bom. Isso aqui foi tudo improviso, viu? Foi tudo improviso, mas foi bom. Ficou legal. Vamos fazer o seguinte, vamos girar. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Continue ligando pra cá. 65 20 47 14. Liga aqui, bate um papo com a nossa produção. Você vai ver que loucura que é participar do nosso programa, viu? 65 20 47 14. Posso continuar falando, Mário? Não, mas agora eu quero que você... Ô, chefe, vamos girar com as meninas para bailar? A verdade. Ah, mas ela quer escolher a hora de colocar as meninas para dançar. Tem que ser a hora que eu chamo, né? Fica mais legal pegar todo mundo de surpresa, né? Mas são minhas amigas para bailar comigo. Eu sei, mas são minhas amigas também. Aí eu gosto de chamá-las, entendeu, Mário? Então, tudo bem, vamos dançar. Vai, meninas, venham pra cá, vai. Venham pra cá, vamos girar. Daqui a pouquinho tem muito mais, hein? Tem o nosso show de caloros ainda. Não saia da nossa sintonia. Você sabe que o intervalo aqui na NGT é o mais rápido da televisão brasileira. Então, não sai daí, que nós vamos dar um giro rapidíssimo. Na sequência tem muito mais. Girando, dançando, meninas! Correio pra cima, meu batera. Correio pra mim que é sucessora, furacão.